Fatalidade no trânsito. Em ponto dos volantes, no Vale do Jequidionha, uma pessoa morreu e seis foram socorridas para o hospital da cidade de Pedra Azul. Aí, olha como é que fica o acidente. Olha o carro depois do acidente. Todas são vítimas de uma batida registrada no BR-116 e ocupavam os dois automóveis envolvidos na colisão. Olha lá, olha. O problema é o saldo, né? Deixa eu chamar o Fantônio e pensar. Ah, Fantônio, a gente fala, fala, fala de coisa aqui, de rodovia, né, Fantônio? Mas, infelizmente, essa 116 aí não pode cochilar, né, Fantônio? Bom dia para você, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa sexta-feira, bom final de semana a todos. Nicomédias, infelizmente, o fluxo de veículos aumentou na BR-116 e eu digo infelizmente porque os motoristas precisam ter mais atenção. As autoridades cobram. E foi o que aconteceu no encontro dos volantes ontem, no quilômetro 133 da BR-116, a colisão frontal entre dois automóveis. Na Operação Rodovida, lançada no final do ano passado, as autoridades falavam, a polícia rodoviária falava a respeito e sempre fala da questão da colisão frontal, porque ela dificilmente dá chance às pessoas de sobreviver. Nesse caso, envolve um automóvel com placas de São Paulo e o outro aqui da região, do Vale do Jequitinhonha. Morreu nesse acidente a professora Marcela Almeida, de 40 anos, e as demais vítimas de ferimentos leves e graves foram internadas para atendimento no hospital em Pedra Azul. Segundo informações iniciais, ninguém corre risco de morrer, mas, Nicomédias, esse acidente chama atenção pelo impacto, pela força que produziu a destruição parcial dos dois veículos e chama atenção, Nicomédias, porque as autoridades pedem e nós vamos reforçar aqui a necessidade da prática da direção defensiva, que você falou, para que pressa, viagem tem que ter um planejamento, vai fazer um deslocamento de São Paulo com destino ao Nordeste ou retornar do Nordeste com destino a São Paulo, tem que ser feito um planejamento de viagem, tem que ser feita uma verificação do veículo, tem que ser feito até mesmo um planejamento, Nicomédias, até do que vai se comer, do que o motorista vai comer, quantos motoristas vão fazer esse trajeto. Ah, nós vamos fazer em dois motoristas, um vai descansar e o outro vai dirigir, mas o outro está descansando aonde, Nicomédias? Dentro do veículo. E aí, há alguns que existem questionamentos com relação a esse sono, se é suficiente para restabelecer, aí você fica muito tempo na posição, várias horas dirigindo, e aí a musculatura, o estado físico do motorista fica comprometido porque ele não para, ele não faz o alongamento, então, existem uma série de questionamentos com relação a essa postura dos condutores que acaba por resultar, às vezes, num acidente. E aí, a Polícia Rodoviária Federal, Estudual, a Polícia Rodoviária se desdobra em campanhas educativas e alertas, mas, infelizmente, acontece. A família da professora Marcela Almeida, nossos sentimentos, nossos desejos também de que as demais vítimas de ferimentos leves e graves desse acidente consigam se restabelecer. E, Nicomédias, eu tenho acompanhado o fato, a recuperação de um jovem de 23 anos que sofreu um acidente recentemente no final do ano passado, e, Nicomédias, é muito doloroso o caminho de recuperação física de vítimas de acidente. E a gente, você citou ainda há pouco o seu colega, então, realmente, é um problema muito grave, Nicomédias. Vamos esperar que os motoristas tenham calma, tenham tranquilidade, para acidentes igual a esse que aconteceu em pontos dos volantes não se repita. O processo de recuperação, ele é árduo, né? Especialmente nas proximidades do acidente, do evento, mas depois, também na fisioterapia, é um processo longo. Depois, tem aqueles aborrecimentos, Fantônio, de tentar auxílio de doença no INSS. O INSS vai discutir que não era acidente de trabalho, que não era não sei o quê. Na hora de pagar, não paga, né? Na hora de receber, a Previdência sempre recebe. Então, o acidente, ele só gera aborrecimento. Concordo com você e endosso suas palavras em relação à família inutada, nossos sentimentos. E eu falava aqui, né, Fantônio, esse cochilo aí que a pessoa dá dentro do carro, para dar aquela esparecida, ele não descansa, porque quando a gente encosta o carro para dar a cochilada, a gente fica o tempo todo pensando na viagem, ansioso, que hora que vai chegar. O certo é você programar a viagem com o tempo de descanso, né? Hora de saída e sem se preocupar com a hora de chegada, né? Ah, mas eu tenho que trabalhar lá, cinco e meia lá em São Paulo. Então, você sai no dia anterior, para você ir tranquilo, sem nenhum problema, né? Isso não significa que não vai ter acidente, mas significa um trabalho de prevenção de nossa parte. Obrigado, viu, Fantônio?